Acabou a criatividade da Marvel, acabou a criatividade do Kevin Feige, tá em crise? Chama o Robert Downey Jr.? Tudo pela nostalgia? Tudo pelo bilhão? Robert Downey Jr. foi anunciado como Doutor Destino, a gente já trouxe aqui no canal, e agora a gente vai teorizar o que pode acontecer nesses dois próximos filmes dos Vingadores, Vingadores 5 e Vingadores 6. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, painel da Marvel na San Diego Comic Con, trouxe novidades sobre Capitão América 4, Thunderbolts e Quarteto Fantástico, mas o que quebrou mesmo geral foi a novidade de Robert Downey Jr., chegando como Doutor Destino. Além de um grande ator, além de um cara muito bom, tem todo o histórico dele no UCM, o Tony Stark agora virou vilão. Aquela famosa frase, né, viva o tempo suficiente pra você não se tornar um vilão. Mas o que que vai acontecer, né? A Marvel tá desesperada? Precisa recorrer à nostalgia? Sim, precisa. Na mesma semana, atenção pra spoiler de Deadpool e Wolverine aqui, ok? Na mesma semana voltou pro UCM. O Chris Evans como tocha humana, mas ele voltou, e volta também agora o Robert Downey Jr. para Vingadores 5, Doomsday. Vamos ver como que fica a tradução aqui pro Brasil, mas é o filme que substitui a Dinastia Kang. Provavelmente, o final de Loki, segunda temporada, na época da série a gente até trouxe isso aqui, né, deixou claro que a Marvel ganhou tempo pra decidir o que fazer com o caso do Jonathan Majors, com o caso do Kang, se ia mandar o cara embora, no fim o ator foi demitido, mas se eles iam fazer um request, iam contratar outro ator pro lugar, ou se eles iam trocar o vilão dessa saga do multiverso. Eles escolheram trocar o vilão. E com o final da série de Loki, né, a gente tinha a TVA focada em evitar com que variantes do aquele que permanece, né, que era o Kang, ele interferisse na linha do tempo sagrada. Então a justificativa vai ser, a TVA conseguiu controlar o Kang, mas nenhum Kang virou problema para o multiverso. E então, como substituir um ótimo ator, que era o Jonathan Majors, que virou um problema, e que poderia sim ser um ótimo vilão, para algo ainda maior, trazendo Robert Downey Jr. Quem é maior na Marvel que Robert Downey Jr. hoje em dia, desde que o UCM começou? O Hugh Jackman é muito legal, mas ele não fez parte do UCM, tá entrando agora. Você pode falar o Tobey Maguire, é gigante como o Homem-Aranha, concordo, mas também, voltou agora faz pouco tempo, deve estar nesses filmes aí, pelo menos em Guerras Secretas, mas também não tem esse tamanho. Chris Evans, João, Chris Evans é um cara que pode ter esse tamanho. Sim, concordo, mas o ego, o tamanho de Robert Downey Jr., toda a história de reviravolta na sua vida, salva graças ao universo cinematográfico da Marvel, é algo que não tem comparação. Então, se tem um cara que é o rosto da Marvel, é ele, é o Robert Downey Jr. E você virar a mesa, imagina a cara do Homem-Aranha do Tom Holland, a hora que esse homem tirar a máscara, e for a cara do Sr. Stark. Meu Deus do céu, o Homem-Aranha do Tom Holland, vai ser, inicialmente, uma presa fácil para o Doutor Destino. E já estou falando aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui, deixa eu ver que horas são, meia-noite e 53 minutos, do dia 28 de julho de 2024, eu estou falando isso, cerca de dois ou três anos, antes de Doutor Destino aí do filme Vingadores 5, ou do Vingadores 6. Quem vai derrotar o cara no final, assim, que vai dar o tiro de misericórdia, vai ser o Homem-Aranha do Tom Holland. Só não vai ser, se tiver com muito problema ali com a Sony, e a Marvel não quiser dar essa moral. Mas assim, você vendo essa história, a hora que o Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom Holland, né, o Peter, vê o Sr. Stark, como vilão, cara, meu Deus, isso vai ser cinema. Cara, essa cena, essa cena vai quebrar o cinema, a galera vai entrar em desespero. Então você pode ter certeza que essa cena vai estar lá, e a gente vai pirar junto, cara. Eu estou muito hypado, eu estou muito animado. Continuando com as teorias, acredito muito numa primeira aparição dele, já o ano que vem, em Quarteto Fantástico. Foi anunciado que o filme começa a gravar terça-feira agora, e, cara, o Doutor Destino, ele é originalmente um vilão do Quarteto. Então, uma cena pós-crédito, uma menção, uma vozinha no fundo, um personagem misterioso. Por quê? Se a gente está falando de um filme que lança há menos de dois anos, esse cara precisa começar a aparecer. E acho que é a pergunta que fica. O Doutor Destino vai ser Victor Vondun, ou vai ser uma variante do Tony Stark? Vai ser o Tony Stark, porque é o mesmo rosto ali do Homem de Ferro, ou vai ser o original? Porque nos quadrinhos também existe o Homem de Ferro, que vira o Doutor Destino. Então, não seria algo que descumpriria os quadrinhos, é algo que existe lá. Porque se a gente for pensar ali, tem vários momentos que o Homem de Ferro, que a gente ama, aliás, a gente está preparado para amar esse vilão, que a chance da gente amar o Doutor Destino, porque vai lembrar a gente do Homem de Ferro, é enorme. Só que quantas vezes o Homem de Ferro não esteve próximo de ser um vilão? Porque certas atitudes dele beiram o vilanismo também. Ele foi o responsável pela criação do Ultron. Ele queria que os Vingadores fossem controlados pelo governo. Então, é um cara que é controverso. Eu acho que até por isso que a gente gosta tanto dele, até mais, assim, de uma maneira geral falando, do que o Capitão América, que é aquele cara certinho, às vezes sem graça. E aí, quando você vê o Chris Evans voltar como tocha humano e começa a falar um monte de asneira, um monte de xingamento, vira o máximo. Vira uma piada que todo mundo gostou. Então, eu acho que a virada de mesa do Homem de Ferro ser agora um vilão, depois de ele ter salvo o universo dele inteiro contra o Thanos, cara, isso é genial. E eu acho que, assim, não tem como errar. A Marvel olhou e falou não estamos conseguindo fazer com que os nossos novos personagens vinguem. Porque me responde, depois de Ultimato, de verdade, qual foi o único acerto da Marvel? Qual foi? Foi agora Deadpool e Wolverine que, de uma maneira geral, agradou as pessoas. E eu diria que Loki. Porque o No Way Home é dividido com a Sony, então não é nenhuma responsabilidade 100% da Marvel. E aí que eu levo para a questão do vazio. Porque pega, o que a Cassandra Nova queria fazer no final ali do filme? Ela queria destruir todos os universos e levar todo mundo para o vazio. O vazio pode muito bem funcionar como um mundo de batalha, de guerras secretas, onde você vai juntar pessoas, personagens do multiverso e vai botar eles lá para batalhar ou para recuperar seu universo ou para recomeçar um universo novo a partir do vazio. não sabemos exatamente como que vai ser. Então, você pegar aquilo que funcionou e você trazer. E você ter a humildade de falar estamos em crise, precisamos melhorar, precisamos recuperar e assim, é provável que depois disso tudo haja o reboot. E aí você pode recomeçar a contar essa história sem depender de coisas que foram estabelecidas há 20 anos atrás. Você vê agora, ano que vem, eles vão lançar um filme do Capitão América que vai utilizar coisas que apareceram no filme do Hulk de 2008. então é muito tempo para você ficar apegado às coisas. Então, você precisa desse reboot para zerar e falar a partir de agora a gente vai começar a contar uma nova história. Então, é muito legal a gente observar essas coisas e fazer essas teorias e eu quero ver também as suas teorias. Então, agora, comenta aqui embaixo as suas teorias, se inscreve no canal para não perder mais nada porque a gente está aqui ficando louco uma hora da manhã aqui gravando esse vídeo para você e deixa um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo se a sua cabeça foi longe também aqui nessa conversa comigo. E se liga porque aqui na tela já tem a playlist completa com tudo que saiu na San Diego Comic Con painel da Marvel. Então, tudo de vídeo que a gente fizer sobre esse assunto vai aqui para essa playlist. Então, vai lá conferir para não perder absolutamente nada.